Nunca tenha medo Sai do céu, é sagrado Maré que te passa Deixa a praia descoberta Uma onda vai, a outra onda vem Não fique triste, pois o seu amor pode vir também Não fique triste, pois o seu amor pode vir também E aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que também já fez doer o meu coração Infeliz no jogo, feliz no amor Saúde e felicidade pra dar e vender E se a reza é forte, você vai ver Que amanhã um lindo dia vai nascer E amanhã um lindo dia vai nascer Não fique triste, pois o seu amor pode vir também Não fique triste, pois o seu amor pode vir também E aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que também já fez doer o meu coração E feliz no jogo, feliz no amor Feliz no amor, saúde e felicidade pra dar e vender E se a reza é forte, é, você vai ver E amanhã um lindo dia vai nascer 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 E amanhã um lindo dia vai nascer